Vocês lembram do meu amigo Rodrigo, né? Ele e o Andrew apareceram recentemente no canal Pois bem, eu vou mostrar pra vocês o Rodrigo de novo E aí galera, tudo bom? A gente tá num hospital, ele tá machucadinho e o Andrew tá dando risada dele Eu não vou filmar muito no hospital, mas depois a gente mostra o que aconteceu com ele Só um close agora Ai que delícia, que delícia Bom, o Rodrigo recebeu os pontos no corte dele, três pontos Tomou anestesia, ele tá meio devagar agora E eu vou contar uma história pra vocês e depois vocês vão ver em vídeo a queda dele Porque o Andrew, genius, was filming this Foi bem engraçado É, ele tava filmando isso que aconteceu Mas, enfim, a gente tava aqui dentro, a gente viu dois policiais com um cara Cuidando de um cara, o cara tava algemado, eu não sei o que que ele aprontou Aí os policiais, qual que é o seu nome de família, qual que é o seu último nome, o seu sobrenome Aí ele, não vou falar Qual que é o seu primeiro nome? My ass Aí um policial começou a rir, o outro ficou sério Aí o que começou a rir falou É isso aqui não tá sendo muito produtivo As crianças ficaram meio bravos, o maluco é louco, né Mas enfim, galera Confiram o Rodrigo se machucando Porque o gênio do Andrew tava filmando E agora a gente vai tomar um café e jantar porque a gente tá com fome Mas eu tô morrendo de fome aqui Mas é isso Nunca patine no grungeiro, viu? É perigoso Ok, what up, everybody We're here With Rodrigo On his first skate ever Like, first one Look at this guy Holy shit He's got the helmet So we're gonna do one lap with this guy, ok? Look at him Look at him go Look at him go Look at him go Mann This guy's from Brazil And this guy's gonna be playing to NHL in a couple of years Hell yeah! Whooo! Whooo! HOT! HOT! HOTCHOOP! Oh, we gotta wipe him Você está bem? Sim. Ok. Vamos sentar. Espera, você tem que falar com as pessoas. Como você está se sentindo com o seu primeiro skate? É incrível. É incrível. O que você diz para os seus jovens no Portugal? Ou no Brasil? Eles dizem paz. Ok, todos. Nós não fizemos uma luta completa, fizemos metadeira. Ele comeu muito de ar. Tudo bem. Vamos conversar com você depois. Até mais. Depois da jornada, nada como um Tim Hortons para comemorar. Tchau.